O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava lá, também Jesus e seus discípulos. Foram convidados para o casamento. Faltando vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu, o que é isso para ti e para mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazem tudo o que Ele vos disser. Estavam ali seis táreas de pedras de quase cem litros, destinados à purificação ritual dos judeus. Jesus disse, Enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então, Ele disse, agora levai aos encarregados da festa. Eles levaram. Então, o encarregado disse ao noivo, Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e depois que estão embriagados, o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora? Este foi o sinais de Jesus em Canadá, Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Budas de Caná. Já ouviu esse evangelho? Muitas vezes, padre. Muitas. Geralmente ele volta quando é uma festa mariana. Nem sempre, mas com frequência. E hoje, eu quero ficar numa frase. Minha hora ainda não chegou. O que representa isso para ti, mulher, e para mim, como se Jesus dissesse, a festa não é nossa. Somos meros convidados. Nossa Senhora sabe de nossas realidades e de nossos sofrimentos. E por isso, ela não só nas bodas de Caná como hoje, nesse momento, ela está dizendo, Jesus, lhes falta saúde. Jesus, lhes falta atendimento médico. Jesus, lhes falta remédio. Nossa Senhora, olhai por aqueles que precisam. Olhai, mãe. Padre, o que eu faço agora? Para o que você está fazendo, solte as suas mãos e, nesse momento, faça uma prece. Uma prece a Nossa Senhora. Nossa Senhora, Virgem Maria, olhai pelos doentes. Tem o nome de algum doente que você quer colocar diante de Deus agora. Uma pessoa enferma. Alguém que esteja debilitado, debilitada. Peça teu filho, ajudai aqueles que já desistiram de viver. Sério. Aqueles que desistiram de lutar contra a doença. E aqueles que estão revoltados de forma errada contra Deus, culpando a Deus deste mal. Interceda por nós, mãe. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoai os doentes, abençoai os enfermos, abençoai a água, os remédios, curai a enfermidade, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.